A situação toda com ele, assim, nunca mais você passa na porta da minha loja, nunca mais, isso, nunca mais você passa na porta da minha loja, nossa, o José gravando a minha conversa, entida, só falta ele também ir pro tribunal, mas eu fico ele lá perto do juiz, cê sabe, né, eu fico lá na casa, quem leva, né. O José gravando a conversa, olha aqui, não tem não, gravando a conversa, minha filha, ele fica gravando a conversa, mas eu fico, é, eu fico ele, é, aí eu falei pra ela, falei com ela assim, desculpa, dá licença José, é, desculpa, eu penso que eu daria assim, mas eu fico, Eu terminaria, eu, eu porque ele já contou, pra viver que ele vai ser um amigo, com a vida, real lá, aí, tudo bem, é? É? Eu tenho dois sonhos. Não tem mesmo nada com ele, é verdade que ele tem interesse nela. Uma monstra pegou uma de 27 e veio querer uma monstra. Aí! Essa era uma brincadeira, Virginia. Era uma brincadeira, Virginia. Eu acho o seguinte, tem uma ótima que tem que marcar, porque é... Ei! Eu estou aqui, já sei. Não, eu não vou passar para mim. É... Aplausos Música Legenda Adriana Zanotto